Música Oi minha gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal, o canal Jaitone Quem não é inscrito, faz o que amor? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações Deixe o like e manda comigo E vamos embora para o vídeo O vídeo hoje é de comprinhas de farmácia Fiz umas comprinhas na rede farma dos bancários Minha gente, vamos lá para a primeira comprinha, né? Eu comprei esse protossolar Porque o meu protossolar acabou, né? Aí eu estava sem protossolar Porque eu tenho um aqui que foi bem caro Só que eu não consigo usar Ainda não está dando certo comigo, né? Mas eu vou tentar novamente Aí eu comprei esse aqui Que é praticamente igual ao que eu compro Só que o meu é sem cor Particularmente eu prefiro sem cor Só que eu comprei esse, estava na promoção Aí eu peguei esse Deixa eu dizer aqui para vocês o valor 34,49 centavos E aí? Será que valeu a pena? Deixa aí nos comentários, tá bem? Comprei, já testei Ele é mais fininho Que foi um ponto positivo para mim E vou testando Depois dou o feedback aqui para vocês Próxima comprinha Foi uma comprinha muito importante, né? Que foram essas escovas de dentes Geralmente eu gosto de comprar na farmácia Essas escovas Porque tem alguns supermercados Que só tem umas escovas bem fraquinhas Que é bem dura Aí eu geralmente compro na farmácia A gente comprou esse kit Estava num preço bem legal Deixa eu ver aqui Saiu por 26,90 E 90 centavos Ele era de 28,57 centavos A gente ganhou alguns descontinhos aí Saiu por 26,90 Vem 4 unidades Peguei aqui nessas cores Que eu amo Às vezes eu pego até essa verde, sabe? Mas eu vou ficar com essa roxinha Essa rosa E essa verde, essa azul Vai ser de tono Minha gente Vamos para a próxima comprinha Comprei também Essa máscara de cílios Da Tracta Ela promete volume e alongar os cílios O nome dela é Xtreme Xtreme E qual foi o valor dela? Deixa eu ver aqui Foi 23,40 centavos Gostei Nunca tinha usado máscara de cílios da Tracta, né? Geralmente eu uso de outras marcas Babylene, da Vult Da Dailies Mais Tracta Foi a primeira vez E gostei até do valor Porque Das outras marcas Estavam muito caras Eu comprei as que estavam mais baratinhas Comprei também Ó Esse spray aqui, ó Gente De maquiagem Que é Charming Uma coisa assim Clés Beleza Clés Beleza Completa Eu amo Charming Uma coisa assim E é isso, gente Já usei Já uso há bastante tempo Só que ele mudou a embalagem Ele era bem maior E bem mais largo Aí ele ficou assim, ó Bem estreitinho Só o valor que não mudou Eu gosto muito dele Ele é spray E ele é tipo pra Na hora de finalizar a maquiagem, tá? Pra durar mais Deixa eu olhar o valor dele Deixa eu ver O spray Aqui Ele é fixador de maquiagem Foi R$24,99 E aí, gente Vocês comprariam Eu comprei porque De vez em quando eu uso Ó Comprei aqui, ó Esse produtinho pra Tony Que é um shampoozinho Aí lá tem diversos modelos, né? Tipo assim Pra grisalhos Normal Aí dessa vez a gente comprou pra grisalhos Porque Tony já tá com uns cabelinhos brancos Aí ele quis testar esse Mas eu acredito que nem vai servir muito pra ele Era mais pra quem é bem grisalho mesmo Eu acho Ó Porque ele Neutraliza o tom amarelado dos fios, né? Realça o brilho E protege os fios brancos Foi esse aqui, ó Deixa eu ver o cheiro Hum É bem cheirosinho E de vez em quando a gente compra um produtinho desse pra Tony Ele tem um que é um olhinho Que é dessa mesma marca Que ele usa pra barba Aí compramos remédio, né? Compramos aqui, ó E tá acabando Esse aqui Do Flex E de gripe E comprou também Pra Tony aqui, ó Um Pantoprazol Que foi R$14,90 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 Aí Esse aqui Que é Mior Relax Mior Relax Uma coisa assim Pronto Compramos esse aqui Que saiu por quanto? Deixa eu ver aqui Saiu por R$4,95 E esse aqui Multigrip Saiu por R$6,65 R$6,64 E foram essas, gente As nossas comprinhas De farmácia Espero que vocês tenham gostado Minha gente Essas foram as minhas comprinhas de farmácia Desse mês Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Deixa um comentário aí As coisas aí na farmácia Perto de vocês Tá mais ou menos esses preços Comenta aí Pra eu saber, tá? Espero muito que vocês tenham gostado Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau